O veículo modelo Montana e a motocicleta se envolveram em um acidente inusitado entre os municípios de Capinzal do Norte e Santo Antônio dos Lopes. De acordo com informações da polícia, dois homens teriam tomado que assalto uma picape e quando ele estaria se deslocando com o carro fruto do assalto, os dois se envolveram no acidente. A guarnição recebeu a ligação de que teriam uma moto e um carro se acidentaram. Então quando chegaram no local, encontraram a Montana com o indivíduo ainda dentro, tinha acabado de acontecer o acidente e a moto no chão, caída. O que acontece? Durante a segunda fuga, na verdade, porque eles se intocaram em alguma área de Matagal para sair pela manhã. Durante essa segunda fuga, em uma curva, o motorista da Montana se atrapalhou, a moto do assalto vinha atrás e a moto acabou colidindo no veículo e os dois desceram a pista. Um dos homens foi encontrado ainda dentro do veículo. O outro conseguiu fugir. Com o suspeito, um revólver calibre .38 e dois celulares. Foi preso um dos indivíduos de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre .38. O outro que estava com a pistola, ele conseguiu fugir. O outro suspeito ficou preso inicialmente na delegacia de Santo Antônio dos Lopes e depois será encaminhado aqui para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. A polícia continua as buscas na tentativa de capturar o outro homem que fugiu do local. Eles estão agora na delegacia de Santo Antônio dos Lopes, depois do procedimento que ele deve descer para o presídio de Presidente Dutra. Aí a gente vai agora intensificar as diligências para que a gente consiga prender o segundo elemento.